O Bruno, a gente vê as reações dos mercados, o americano indo muito bem, obrigado, a gente aqui já repercutindo inclusive toda essa movimentação do dólar, a curva de juros também estressando um pouco, eu queria entender um pouco da sua percepção, o que a gente poderia ou capturar de um movimento com o Donald Trump, um movimento importante, um movimento de melhora, de crescimento, de parceria, enfim, para a gente também não ter alguns voos de galinha, o que a gente pode pensar até mais estruturalmente no nosso mercado que possa se sair melhor diante dessa nova realidade, dessa realidade com o Donald Trump no poder e com uma possível, ou talvez não tão provável, mas se houver algum tipo de relação um pouco mais próxima do Brasil com o país ou de repente ter algum tipo de relação alterada aí, o que você vê para o mercado efetivamente brasileiro com a eleição de Donald Trump e mais estruturalmente para as nossas ações, não necessariamente para o câmbio, enfim? O câmbio, bom dia Felipe, é que o câmbio acaba afetando basicamente tudo, curva de juros e o câmbio afeta diretamente a precificação dos ativos também, não tem jeito, então eu acho que o Lula na semana passada, o que não é novidade, mas quando ele faz institucionalmente a gente também coloca uma pressão em que ele se posicionou contra o Donald Trump, que já era óbvio, mas se posicionou falando o que seria mais perigoso, o que teria que ganhar na camala, etc e tal, hoje o Haddad falando que o dia amanheceu mais conturbado ou alguma coisa assim do tipo, que ele falou, não lembro se foi a palavra exatamente conturbado ou mais preocupado, algo assim, mostra esse distanciamento óbvio, ideológico que o Brasil agora tem dos Estados Unidos, mas eu venho falando, olha gente, e aqui falou com o coração mais aberto, o Bruno Musa pessoa e o economista, que são obviamente uma única pessoa, o Brasil está caminhando para um caminho muito perigoso de endividamento e de quadro fiscal, se o Brasil não tem uma pressão rápida, quanto mais nós demorarmos para cuidar da doença, mais demora e mais dolorida será essa recuperação em algum tempo, então é extremamente importante que nós tenhamos em mente que essa pressão veio para ficar por esse distanciamento agora ideológico de Brasil e Estados Unidos e que o Brasil precisa reformas estruturais, caso contrário, nós ficaremos eternamente, como você muito bem falou, nesse voo de galinha, o Brasil é um país de voo de galinha, seja em produtividade, seja em tamanho do PIB, crescimento do PIB real ao longo dos últimos 20, 30 anos e seja também na bolsa, principalmente em dólar, a gente está falando quando a bolsa fica aí 120, 130 mil pontos, quando a gente olha o EWZ, que é o índice brasileiro em dólar lá fora, não se mexe, 29, 30, 31, 29, fica nesse patamar há anos, então o Brasil é um país de voo de galinha, porque a gente tem, infelizmente na nossa essência, a mediocridade de ideias econômicas, mediocridade no sentido de mediano, então nós temos a mediocridade, a corrupção e a burocracia como DNA brasileiro, ou a gente muda profundamente, ou realmente seremos esse país de voo de galinha. E a bolsa, ela é um reflexo do que vai acontecer ou do que acontece na economia, como é que eu precifico a valor presente, uma ação, uma renda fixa, uma moeda, é basicamente isso, qual é o risco que eu tenho, frente ao que eu posso ganhar, se de repente você acha que esse risco é muito maior do que você pode ter de retorno, você vende essas ações e compra outra, nós ficamos eternamente nesse, digamos, de lado, há quanto tempo a gente está falando de bolsa 100, 110, 120, 130 mil pontos, estamos falando isso há muitos anos, e de novo, dolarizado, a gente não sai do lugar, então eu acho extremamente relevante essa pressão que o Brasil sofrerá agora com o governo aqui do Donald Trump, ou o Brasil muda ou será eternamente esse nível de mediocridade.